Música Brega e chique, vale a pena ver de novo amanhã, duas da tarde Música Cedo vai salvar a mocinha, aguarde Música Olha quem está chegando, sandalita do Jean, a sandália natural Lembra da mocinha do filme? Seus cabelos estão sem brilho, vou usar um shampoo da nova linha Seda Seda Rena Natural restaura os fios e dá brilho extra, agora é com você Música Nova linha Seda com proteínas naturais da Seda Seda, tudo o que seu cabelo precisa O Brasil somos nós Credito Quem leva uma vida saudável, não dá um passo sem meias candle Com exclusiva pressão graduada, elas descansam, modelam as pernas, previnem varizes e duram muito mais Meias candle, pernas bonitas e saudáveis, sempre Você se lembra de mim? Ei, ei, você se lembra da minha avó? Já faz tempo né, muita coisa mudou, mas mudou pra melhor, assim como o shampoo colorama Agora, a gente tem um shampoo colorama para cada tipo de cabelo Momentos decisivos Mais um episódio inédito de Sabrina Os diamantes não são para comer E a volta de Zeca Bordoada, o repórter TV Pirata, amanhã, depois de Tieta Bom, meus queridos, eu acho que está na hora de fazermos um balanço de tudo que está acontecendo E também de tomarmos algumas providências sobre coisas que estejam faltando eventualmente Com a palavra, a Naná Bom, gente, as coisas mais urgentes são a inauguração da nova cover e o desfile de lançamento da nova linha de verão Posso falar agora eu? Pode Olha, vai mudar a programação visual da loja e vai ficar assim Mãe, que lindo? Música Turiu-la, valorizou